Mudando de assunto, um homem foi encaminhado ao hospital, a partir do momento que os bombeiros foram até o local, para resgatar este homem, isso no bairro Jaraguá. Vizinhos perceberam que estava acontecendo alguma coisa, chamaram os bombeiros. Este homem, um homem de 42 anos, estava sendo atacado por abelhas. Atacado por abelhas. Essas abelhas estavam em um poste de iluminação pública, poste de iluminação de energia, e atacaram este homem. Aí os bombeiros foram rapidamente chamados para verificar e fazer o atendimento para este senhor, que foi encaminhado, inclusive, para o hospital. Débora Pérez está no Hospital de Clínicas da UFO, acompanhando tudo que envolve o tratamento em relação a este senhor. E a informação que nós recebemos, Débora, é que ele chegou a ser levado, já quase perdendo a consciência depois deste ataque. Isso se confirma, Débora? Bem-vinda, boa tarde. Confirma sim, viu, Rafa? Uma excelente tarde a você, para todos que nos acompanham. Logo, nesta segunda-feira, aqui no Balanço Geraltade, assim que ele foi atendido por uma equipe do Corpo de Bombeiros, eles já observaram que o nível de consciência deste homem era muito baixo, e por isso, então, eles trouxeram ele às pressas, para a unidade, para o Hospital de Clínicas da UFO, aqui na cidade de Uberlândia. Este homem de 42 anos ficou ferido, ele precisou ser encaminhado com urgência, depois que ele foi, então, atacado por um enxame de abelha. Tudo isso aconteceu na noite de ontem, aqui na cidade de Uberlândia. De acordo com as informações que a gente recebeu por parte do Corpo de Bombeiros, uma equipe foi chamada para atender este homem que estava caído em uma das ruas ali do bairro Jaraguá. No local, os militares, então, já identificaram inúmeras picadas de abelha e observaram, então, o nível de consciência baixíssimo deste homem de 42 anos. Vários populares que passavam pelo local entraram em contato com esta equipe do Corpo de Bombeiros, que enviaram uma equipe, fizeram os primeiros atendimentos a este homem e trouxeram ele, então, às pressas para a unidade do Hospital de Clínicas da UFO. Ele continua internado, conversei com algumas pessoas que estão no local, tem familiares dele aqui também acompanhando de perto toda esta movimentação. Então, ele vai ainda continuar em observação, pelo menos ao longo das próximas horas. A gente também vai continuar acompanhando de perto toda esta situação. Este enxame de abelha foi visto lá no bairro Jaraguá, foi lá que este homem, então, foi atacado por essas abelhas. De lá, ele foi socorrido por essa equipe do Corpo de Bombeiros e foi trazido para cá, onde ele continua internado. A gente está falando de um homem de 42 anos, que teve diversos ferimentos por conta disso. O nível de consciência dele estava muito baixo por conta da quantidade de picadas que ele, infelizmente, sofreu, então, por conta desse enxame. Rafa, a gente continua acompanhando de pertinho toda a movimentação, atualizando o quadro de saúde desse homem e torcendo também pela recuperação dele, né? É o que a gente quer, né? Que ele fique bem. Vou fazer o seguinte, Débora, que está aí em frente à portaria principal do Hospital de Clínicas. Se tiver alguém da família que quiser repassar novas informações para a Débora, fique à vontade, converse com a nossa repórter. Vai lá, né? Para explicar porque o que acontece. O hospital não repassa para a imprensa a situação clínica do paciente. Quem pode repassar isso é a família. Família que recebe essas informações, a Débora está lá na porta. Se alguém quiser ir lá conversar com ela, explicar sobre a situação desse senhor, fique à vontade e a nossa torcida pela recuperação dele. Débora Pérez, obrigado. Junto com a gente.